Oi pessoal que nos acompanha, hoje eu vou falar para vocês uma pistola de Airsoft movida mola, é a Taurus PT92, é uma réplica, ela tem os dyes de metal, tem o ajuste Bax, que é para você ajustar a direção da esfera, a velocidade dela é de 100 metros por segundo com esferas de 12 gramas e 78 metros por segundo com esferas de 0,20 gramas, a energia máxima dela é de 0,6 joules, o que permite ela alcançar até no máximo 30 metros, ok? Cabe 12 bebês no seu magazine, ela pesa 556 gramas e tem um comprimento total, um tamanho total de 21,4 milímetros, ou seja, 21 centímetros, vírgula 4 milímetros, 21 centímetros e meio aproximadamente, ela é importada pela ActionX, tem qualidade garantida e é da série Sport, tá? Dentro dela vem um manualzinho, tem dois manual, um manual de garantia e outro é um manual do usuário e instruções de uso, tá? Qualquer problema com a pistola em si, você deve entrar em contato com a ActionX, tem aqui o site, o e-mail e o telefone para você entrar em contato. Vem já com as bebês, né, de plástico, 0,20 gramas para você testar. Vamos propriamente a pistola. É uma pistola que todo mundo conhece, eu acho que é uma das pistolas mais vendidas no mundo. Ela vem, o slide dela é metal, está escrito deste lado, do lado direito, Forja Stalos SA, feito em Taiwan, meio de Taiwan, PT-92 AF, calibre 9 milímetros, para. A trave de segurança dela é do lado direito, no caso aqui está em Safety, e você pode colocar ela em Free, no caso, quando deixar em Free, tá? O cão dela é Fake, não tem atividade nenhuma, tá? A não ser estético, deste outro lado. Essa trave aqui não tem função alguma, vem aqui com o emblema Taurus, e aqui também o emblema Taurus escrito Taurus. Esse número de série aqui é apenas fictício, é apenas ilustrativo, tá? Você, Armael, Fitu de Spar, Armael, Fitu de Spar, O Magazine para 12 bebês, e essa pistola em si, vale a pena você ter na sua coleção, ok? Vale muito a pena, ela é bonita, e é uma clássica, tá? É isso aí, pessoal, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.